Música E fala galera, estamos aqui para mais um vídeo E hoje um vídeo um pouco diferente, um vídeo especial aqui no canal Bom galera, a gente está quase chegando em 2 mil inscritos aí E eu estou pensando aqui, a gente está chegando em uma marca bem representativa aqui no canal, certo? É algo que eu não esperava alcançar e hoje a gente está chegando aí Bom, vocês podem ver aí no canal, já mudou um pouco, eu mesmo criei esse banner novo aí Mudei um pouco as artes do canal aí E ao longo desses um ano e pouco de canal aí A gente conseguiu, está chegando a quase 2 mil inscritos aí E também a gente produziu 186 vídeos Dentre esses vídeos, existem alguns vídeos muito especiais galera Alguns vídeos aí, como vocês podem ver aqui já no comecinho aqui do canal Tem esse vídeo aqui ó, saindo da loja com uma meiota XT660 Especial de 1K aqui do canal Isso faz 11 meses galera, o vídeo está com 47 mil visualizações Um canal com quase 2 mil inscritos, consegui alcançar essa marca num vídeo É algo bem expressivo galera E não podia ser diferente, então hoje eu vim fazer aqui pra vocês Um vídeo reagindo aos meus vídeos mais... Os meus vídeos que deram mais certo aqui no canal, beleza? Os que mais deram visualização Então, vamos começar reagindo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui Vamos olhar um pouquinho de cada um aí pra não ficar um vídeo muito longo, beleza? Vamos começar aqui, vamos mudar pra classificar por mais populares aqui ó Vamos abrir aqui os vídeos que são Ó galera, como vocês podem ver, tem esse vídeo aqui ó Saindo da loja com uma meiota ETS 2 mods Esse aqui do clipe da XT Esse aqui, vamos pegar esses aqui que são os mais famosinhos aqui Vamos começar por esse aqui galera Ai que eu vou ter que lembrar Esse vídeo aqui só vou tirar o som porque ele deu o direito autoral Então, galera, como vocês podem ver aqui ó Esse vídeo pra mim aqui foi um vídeo que eu... Que foi muito especial Porque além de eu estar realizando um sonho Esse vídeo também alcançou proporções que eu não imaginava Olha, esse vídeo hoje tá com 47 mil visualizações 47 mil 679 visualizações Ele conta com 1.7 mil likes Esse vídeo aqui é um vídeo especial também por quê? Porque ele teve muitos comentários E... Eu vou tá pegando desse vídeo aqui Eu vou tá pegando alguns comentários E vou tá respondendo pra vocês em vídeo também Que eu acho que é bem legal, beleza? Esse aqui é um vídeo que eu gosto de comentar muito Porque ele é um vídeo que foi bem... Que estourou bastante, galera Ele vai fazer... Agora dia 20 de fevereiro vai completar um ano desse vídeo E tem novidade por aí, galera Me aguarde Bom... Esse vídeo aqui é um vídeo muito bacana também por quê? Esse aqui foi o primeiro vídeo meu Que... Obteve... Bastante visualização Assim... Que... Um vídeo de jogo Que eu não esperava que... Tivesse tanta visualização Acabou tendo bastante visualização, galera Olha esse vídeo Ele tá com 3.286 visualizações 121 likes e tem 50 comentários É um vídeo bem bacana mesmo Na época que... O Bruno Garcia começou a fazer vídeo com o cowboy Aí eles gravavam nesse cargo aí O panda O famoso panda E por uma fatalidade acabou... Acabando o panda aí Que... O cowboy se acidentou Então... Mas foi um vídeo que também estourou bastante Esse que era o começo do canal Vocês podem ver A minha logo era bem... Bem... Raizona Assim... Não era algo muito... Muito... O próximo vídeo É o clipe da XT Aqui, ó Galera Esse vídeo aqui também É um vídeo muito legal Porque eu... Eu sempre gostei dessa historiezinha De fazer clipe, né Então eu peguei E me bolei A fazer um clipe aqui Esse vídeo conta com 1.060 visualizações 72 likes E ele tá com 21 comentários Dando uma olhadinha aí, ó Esses vídeos A maioria deles Deu direito autoral Porque eu usava Algumas músicas bacanas Como vocês podem acompanhar Eu... Clipando a XT Essa moto deixou saudades, galera Mas em breve É uma moto nova Guarda Esse aqui também É um vídeo bem legal, ó Vídeo lavando a XT aí Tá com uns 727 visualizações E... Hoje um vídeozinho Um pouco diferente Aí no canal, galera Bem bacana esse vídeo ficou, galera Geralmente Geralmente vocês acompanham Meus vídeos já... E o próximo Esse aqui é o vídeo Mais legal, galera Escuta esse longo aqui, ó É um vídeo bem especial porque foi a minha primeira vez que eu andei numa moto 4 cilindros, né, no caso a XJ6 E foi uma coisa bem bacana porque é outra pegada, sabe, eu tava acostumado com a Big Trail e fui andar na Naked e gostei bastante Bom, galera, a moto que eu andei Bom, galera, a moto que eu vou pegar é uma 4 cilindros, pra vocês já forem pensando aí, será que é a XJ6, será que é a Hornet, será que é a Phaser, 600, o que vocês acham que é? Comentando aí no vídeo já Bom, esse vídeo aqui também é um dos vídeos muito especiais aqui no canal Porque ele pegou 608 visualizações 67 likes E ele teve 14 comentários, beleza? É um vídeo também que ficou bem legal aí, galera Bom, voltando aqui no canal, vocês podem ver aqui já que eu parei um pouco de postar vídeo de jogos, galera E por que eu parei de postar vídeo de jogos? Os vídeos de jogos não estavam dando mais certo Como vocês podem ver, a comparação aqui, ó Esse vídeo aqui eu postei hoje, no caso, segunda-feira Tô gravando esse vídeo aqui, vai sair na quarta-feira pra vocês E em questão de pouco tempo Ele pegou bastante visualização, galera Bastante visualização, bastante like O pessoal interagiu, comentou Foi um vídeo bem legal E os vídeos de jogos, eles não rendem muito, sabe? Eles não... É um vídeo que não desenvolve, certo? Então eu acabei optando por seguir só na parte de vlog Daily vlog, motovlog, essa parte assim E deixei de lado os jogos, beleza? Bom, galera, acho que o vídeo foi esse aí, mais ou menos Falando um pouco pra vocês sobre os meus vídeos que mais deram certo Espero que esse vídeo aqui também seja um vídeo que dê certo Que vocês gostem dele, que vocês assistam aí E eu vou estar postando vídeo agora Todas as segundas, quartas e sextas pra vocês aqui no canal, beleza? Então acompanha aqui que vem muita novidade Vem muita coisa boa Vamos fazer esse canal dar certo, beleza? Então se você gostou, já sabe Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito Manda esse vídeo pros seus amigos aí que não conhecem o canal ainda Pede pra se inscrever Falta 30 inscritos pra gente bater 2 mil Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? E é isso aí Valeu, falou e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho